O melhor de todos Tá, agora é minha vez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis Pronto, só não, lá vão Hora do lanche Lanche? Lanche? Um, dois, três Ah, todo mundo Junte, morra Oba Hum, tem hambúrguer E maçã em pedaços E biscoitos Valeu pelo lanche Ah é, valeu Vocês merecem E não esqueçam Cada lanche Vem com uma surpresa É mesmo Essa é a melhor parte Ai, o que será? Brinquedo, brinquedo, brinquedo O que a gente ganhou? Olha nessa Uma flor Oh, amei Ela dança Olha, a gente ganhou uma canta Uau É um macaco Irado Mamba caramba E é de corda Olha, a gente ganhou uma canta Olha só Olha nessa Uau, vocês viram isso? É o melhor de todos É o melhor de todos É o melhor de todos mesmo Aham Mas A sua flor também é E a sua gaita também Messa Melhor de todos Só pode um É, Golias A gente tem que achar Um brinquedo melhor Melhor? Melhor? É Quem sabe a gente não acha Mais ovos com brinquedos aqui Vamos Pessoal, olha lá Que lindo Nossa Opa caramba É tão colorido É tão cheio de ovos Aposto que aqui a gente acha um brinquedo melhor É? Vamos procurar Mas E o brinquedo que vocês já ganharam? A gente deixa aqui, Nessa Deixa aqui? Mas Eu Eu queria brincar com a gaitinha Você não prefere brincar com uma coisa muito melhor, Golias? Tá, pode ser Então tá Vamos logo A gente não vai procurar outros brinquedos? Ah Gosto dos que a gente já ganhou Que tal esse aqui, Lili? Sei não Ou Quem sabe esse? Aquele lá, Nessa Vamos abrir o rosa bem grandão Tá bom Adorei Olha, Nessa É uma boneca Que linda Você gostou dela, Lili? Aham Já escolheu que ovo vai abrir, Yuri? Lá, aquele lá Então tá Golias, você tá bem? Olha Você abriu o ovo Aham Eu abri? O que a gente ganhou? Deixa eu ver É um pônei Uh Irra Segura, pião Uhul Ei Olha o pônei que o Yuri ganhou Uhul É bem legal Lili Será que a boneca nova vai querer dançar com a nossa flor? Vamos abrir outro ovo, Nessa Mas, por quê? Porque pode ter um brinquedo melhor É Melhor parece bom Eu acho Ai, ai, ai Ai Uau Espera também, Lili Vamos abrir esse todo brilhante Aposto que tem uma grande surpresa aí dentro Tá bom Pronto Eu não consigo Me ajuda, Nessa Chega pra trás, Lili Hum Ai Uau Muito bom, Nessa Vamos ver É o bambolê Amém Olha quantas luzes coloridas, Golias É É bem legal Que nem o seu pônei E a sua gaitinha Ah, a gente pode brincar com a gaita agora? Ainda não, Golias Olha quanto ovo tem pra abrir Deve ter brinquedo muito melhor Mas eu gosto dos que a gente já tem Ei, o Yuri está procurando mais ovos Vamos lá também, Nessa Mais ovos? É, pra ver se a gente acha uma coisa Melhor É isso aí Vambora Ai Não Oi, Nessa Oi, Golias Tá se divertindo Acho que sim Irado Olha lá Uau Os melhores brinquedos de todos devem estar naqueles ovos É mesmo Vem, Nessa Vem, Golias Ai, essa esquerda tá parecendo tão alta Você vai na frente, Nessa Eu? Ah, tá bom Eu acho que sim Ai Não deu Golias, você vai na frente Eu? Ah, tá bom Lá vou eu Eu vou tentar com uma correntinha Isso não vai dar certo, Golias É, vocês dois são muito grandes Tudo bem Eu e a Lili podemos subir sozinhos Ah, legal Então a gente vai lá Vocês dois vão ficar aqui pra pegar os ovos quando a gente jogar lá de cima Tá Ficar aqui? E nada de brincar Não A gente já volta Eu queria tanto brincar com a flor da Lili Eu queria tanto brincar com a gaitinha do Yuri Uau Olha só esses ovos, Lili É Mas olha como a gente tá alto Vem, vamos jogar logo esses ovos Tá bom Força! Eu tô empurrando! Mais forte! Mas não tem como! Ai Queria que o Golias estivesse aqui pra ajudar Eu também queria que a Nessa estivesse aqui Nessa? Golias? Parece que eles estão se divertindo Com certeza mais que a gente Sabe, acho que procurar mais ovos não foi uma ideia tão boa É A gente devia ter ficado com os brinquedos que ganhou primeiro Que nem o Matthew Bongo E o Golias e a Nessa É Você quer brincar com eles? Quero! Todo mundo gostou do brinquedo que ganhou? Irado! A gente adorou! O melhor de tudo! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Vem eu assistir! Deixa eu ver! Deixa eu ver!